Olha gente, hoje nós estamos aqui na biblioteca Fonte do Aprendiz, sabe pra quê? Pra bater um bate-papo bem gostoso e interessante com ele. Ele é Fábio Augusto, ele é consultor de serviços e escritor e também poeta. E hoje nós vamos conversar com ele, que deu uma palestra muito interessante e importante para esses alunos, essas crianças que hoje podem comparecer aqui e aprender um pouquinho, você passou um pouco desse aprendizado para eles, conta pra gente um pouco dessa história, de como que começou e hoje dessa sua visita aqui no nosso município de Querência. Bom, primeiramente muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com as pessoas aqui de Querência da região. Eu venho atendendo a um, na verdade um convite de voltar aqui à cidade e trazer um pouco mais da minha literatura. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma forma de lançamento do meu livro, um livro de poemas, poesias aqui e eu voltei com a intenção hoje de fazer algo um pouco diferente. A minha intenção foi trazer para os alunos aqui da Rede Municipal de Ensino o estímulo para a literatura. trazer algo que pudesse então não só estimular, fomentar a ideia de também um dia talvez esses alunos aqui poderem fazer o que um dia foi a minha realidade, escrever e ter meu livro publicado, trazer esse livro adiante, colocar ele no mercado para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais a respeito do meu pensamento, do meu sentimento. Então eu venho à Querência com essa mensagem, com essa ideia para os alunos, estimular isso, a literatura que faz algo de muito, traz algo de muito impacto para nós. Fábio, em suas falas ali você acabou citando que começou a escrever muito cedo com seus 12 anos. Isso é importante principalmente para essa juventude? É verdade, eu comecei aos 11 anos de idade a escrever, aos 12 anos eu já participava de recitais, de poemas, poesias, mais ou menos ali entre os meus 12, 13 anos de idade eu tinha já o meu livro pronto, o meu livro chamado Como Se Fosse. Esse é um livro que eu usei como base para a palestra hoje com os alunos, para poder demonstrar que na idade deles é possível você então fazer isso, escrever. e sem, num momento onde é uma idade onde você não tem muita crítica e você pode colocar os seus pensamentos e sentimentos de forma mais tranquila. E a harmonia dessa literatura, ela só vai ser entendida anos mais tarde, que é o que aconteceu comigo. Então eu trouxe essa mensagem para eles, comecei realmente muito cedo e isso me trouxe essa oportunidade de ter um livro publicado, escrito, então tenha idade. Bom, olha, Fábio, a gente, para quem não conhece, já tem aproximadamente 12 anos, que mora fora do Brasil e retornou ao Brasil para assumir uma cadeira na Academia de Letras. É isso mesmo? É verdade, eu vim com o meu coração, assim, transbordante de alegria, fui eleito na Academia de Letras do Estrembro do Sudoeste de Goiás e lá eu assumi a cadeira número 40, uma cadeira que tem cujo patrono José Mendão Santelhos, um escritor que me honra poder sentar numa cadeira onde, enfim, o patrono tem mais de 30 livros publicados, né, enfim, um expoente com reconhecimento até pela Academia Brasileira de Letras. Então, para mim, foi uma oportunidade muito interessante. Na solenidade onde eu tomei posse, ter presente os meus parentes, os meus amigos e todos os escritores daquela Academia, me trouxe uma, não só uma honra, mas também uma oportunidade de muita gratidão, de ter gratidão por ter começado muito jovem e, ao longo dos anos, ter a minha literatura reconhecida. Hoje teve uma visita muito importante, onde a criançada pôde aprender um pouco mais sobre a literatura, sobre os livros, poema e também o Fábio passou algumas experiências. É importante esse trabalho que a biblioteca vem realizando para esses jovens, para esses adolescentes, né? Sim, muito importante. A biblioteca, ela está aqui para fazer, assim, intermédio, né, entre a literatura e o cidadão, né? Então, assim, a gente agradece muito a presença do Fábio, que é um escritor bem, muito conceituado. Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, então, assim, trazer as crianças para ter uma fala com uma pessoa importante, assim, é sempre muito interessante, né? E aí, estamos aí para trabalhar pela comunidade. Bom, e o importante é que foi dividido em três horários, né? Onde um desses horários, os beneficiados, vamos dizer assim, também vai ser os professores, onde vai ter também esse privilégio de estar tendo essa orientação, essa conversa gostosa. Sim, né? Durante o dia, a gente vai receber alguns alunos que vêm da Escola Alegria do Saber e à noite, daí, a gente tem um momento com os professores, né? Que eu acho que vai ser muito importante, de grande aprendizado para os professores, assim, aumentar cada vez mais a sua bagagem, né? Sempre que tem pessoas que viajam bastante, que estudam bastante, então, sempre que os professores têm oportunidade de ter o contato com esses escritores, com essas pessoas mais especializadas, a gente aumenta a bagagem da gente enquanto professor, né? Bom, e gente, olha, essa semana o Projeto Fonte do Aprendiz, né? Está comemorando também uma data muito importante, viu? Que é a Semana do Livro, que comemora-se já no dia 18 e já aproveitando, fazendo convite para as pessoas que queiram estar passando aqui e retirando os seus livros ou até mesmo comparecer num evento que vai haver dia 18 na praça. É isso mesmo? Sim, o evento, ele acontece, né? Essa semana, né? A gente comemora, então, aí o Dia do Livro e o nosso evento relacionado, né? A comemoração do livro, do Dia da Biblioteca, então, assim, teve muitas comemorações esse mês relacionado à literatura. Então, no dia 27, aí a gente faz o Biblioteca Vai à Praça e a gente convida toda a comunidade. Estaremos lá com contação de história, com livros novos, maravilhosos, que chegaram e eles vão ser colocados lá em exposição para quem quiser estar olhando e depois passar aqui na biblioteca para retirar. E também nós vamos ter uma peça de teatro para finalizar o evento. Gente, olha, então tá aí, viu? Como a gente sempre fala para você, esse espaço é seu, é meu, é nosso. Então, vai de você comparecer aqui. Música Música Música